Oiê, sejam todos, volta, primeiramente, oiê, primeiramente sejam todos e todas muito bem-vindos ao terceiro episódio do Fala Pri Podcast. Cadê as palmas? Se não tiver aplauso, eu não começo. Gente, eu tô muito feliz hoje, né, por estar recebendo aqui uma pessoa que, cara, eu só tô recebendo pessoas maravilhosas, tô sendo muito abençoada e hoje eu tô recebendo uma pessoa que faz diferença na minha vida, com certeza. O intuito desse podcast, como eu já falei pra vocês, é compartilhar histórias, não é sobre mim, não é sobre a minha história, também um pouquinho, mas é sobre a história da pessoa que eu tô recebendo aqui hoje. E hoje, estou recebendo com muito amor e carinho, Dona Rebeca Quesada. Palmas pra ela, gente! Muito obrigada, obrigada! Gente, vocês sabem que receber a Rê aqui é muito legal, porque, né, a gente se conhece num contexto aí de trabalho e tal, ela trabalha comigo e, cara, é uma pessoa que me ajuda demais, porque eu sou sonhadora e a gente precisa de alguém que, opa, peraí, te coloque no chão, te ensine o caminho, porque a gente não é bom sozinho, como a gente pode ser quando tem alguém nos ajudando. Então, assim, eu reconhecer isso, né, reconhecer que eu não posso tudo sozinha, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém que tenha expertise que eu não tenho. Então, eu sei que Deus une propósitos, une caminhos, né, e ele acabou aí fazendo a gente se encontrar, né, ela é muito mais nova que eu. Mas, apesar da pouca idade, tem uma experiência de vida muito legal, é uma menina guerreira, batalhadora, né, Rê, que corre atrás dos seus sonhos e que, com certeza, vai motivar, inspirar vocês aí também a correrem atrás dos seus sonhos. Espero que sim, tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu amo você, o quanto eu amo trabalhar com você todos esses anos. Eu sou muito grata pela confiança que você dá na gente, na nossa equipe, na agência, enfim. Foi realmente uma porta que você abriu lá atrás, sei lá quantos anos atrás que a gente começou. E eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, gente, ela é maravilhosa. E eu trouxe a Rê hoje pra isso, pra que realmente ela, né, a gente conhece a Rê como social mídia, tá ali sempre por trás das câmeras, ela arrasa na edição, em tudo, gente. Ela arrasa, ela é muito top naquilo que ela faz, ela tem um talento muito grande. Mas eu trouxe a Rê aqui hoje pra falar dela, da essência dela, de onde ela veio. Quantos anos você tem, Rê? 28. Agora, em novembro, eu faço 29. Ah, tá jovem. Mas ela tem muito a compartilhar, né, é uma menina que enxerga a frente, eu percebo isso, que tá sempre um passo à frente, né, porque às vezes as pessoas que estão um passo à frente são meio incompreendidas, né? Sim, às vezes a pessoa olha e fala, ah, você só louca, o que você tá fazendo, né? Exatamente. Não, mas ela sabe muito bem o que ela faz e onde ela quer chegar e eu quero que você, né, aí abra seu coração e conte um pouquinho da Rê, né, lá da sua essência de novinha, porque as pessoas veem você aí hoje e pensam que tudo são flores, que foi tudo super fácil, né, essa sua caminhada, enfim. Com certeza, como eu comentei com você, às vezes as pessoas olham através das redes sociais, olham o meu Instagram, olham o que eu posto, o que eu vivo hoje, mas nem imagina o que eu já passei, o que já aconteceu, e isso foi até uma reflexão que eu tava fazendo esses dias e falei, eu preciso mostrar mais esse meu lado, né? Sim. Porque tem muitas histórias que, às vezes, é pequeno, são coisas pequenas, mas o ensinamento daquela história foi muito grande pra mim. Com certeza. Foi muito grande. E hoje eu mostro mais o meu dia a dia mesmo, que eu vivo hoje, mas o que eu vivi antes é quem me fez ser o que eu sou hoje. Foi o que nós falamos no podcast passado com a Renata. Com certeza. É aquela nossa maior fraqueza ali. Com certeza. Foi onde você foi moldada pra ser o que eu sou hoje, né? Hoje é engraçado que eu paro e penso assim, meu Deus, eu passei por tudo isso, sério, é real. Tipo assim, se fosse pra passar tudo de novo, eu não sei se eu conseguiria, não sei se eu teria forças, não faço ideia. Hoje, se alguém me perguntar, Rebeca, o que você fez pra aguentar? Eu falo, não sei. É Deus, assim, é realmente só Deus mesmo. Mas, vamos lá, eu tenho 29 anos, né? Eu tenho mais dois irmãos, Ariane e o Gabriel. O Gabriel é mais novo, a Ariane é do meio, eu sou mais velha. E eu sempre morei em Nova Odessa com os meus pais na casa lá que a gente morava. E quando eu tinha 12 anos, foi por aí, 12 anos meus pais se separaram. A gente foi morar num lugar com a minha mãe e o meu pai ficou morando em outro lugar. E essa época, cara, foi o que eu mais, foi o que eu vi mais Deus presente ali na nossa vida. Porque a gente, eu vou falar bem abertamente aqui. Não, é o que a gente quer, é que você fale mesmo. Abra suas vulnerabilidades pra mostrar que através das vulnerabilidades é que você se transformou na mulher forte que você é. Exatamente. E ali foi onde eu realmente vi que Deus trabalhou na nossa vida, trabalhou na minha vida, nos meus irmãos, na minha mãe. E a gente realmente passou muita necessidade nessa época. Pra você ter noção, a gente morava numa casa simples de bairro, eu, minha mãe e meus irmãos. E a gente vivia com 700 reais. Tipo, isso é, acho que foi em 2017, por aí. E a gente vivia com 700 reais. Minha mãe tinha que pagar 500 reais de aluguel. Meu Deus. E sobrava 200 reais. Então, eu falo que nessa época a gente só não passou fome porque a gente sempre viu a mão de Deus ali. Eu sempre vou estar falando de Deus porque eu sou evangélica, né? Então, e eu sou muito temente a Deus. Se eu vivo tudo que eu vivo hoje, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é só por ele mesmo. Pela misericórdia. E, então assim, era, por exemplo, acabava uma coisa hoje, amanhã alguém ia lá levar uma cesta básica. Nossa. Ou então, tipo assim, era surreal. E sempre foi na base de joelho no chão. Várias coisas me marcaram muito nessa época. Que foi assim, teve um dia que eu cheguei do treino, na época eu jogava basquete. Estudava na época, meus irmãos também e tudo. E eu cheguei muito brava, fiquei revoltada porque não tinha uma banana pra eu comer. Não tinha uma banana. E eu fiquei muito revoltada. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem uma banana, não é possível. E minha mãe, tadinha, ela ficou assim, se sentindo impotente. Minha mãe só foi lá no quarto, pegou o véu dela, ajoelhou e orou. Falou, senhor, né? Tá nas suas mãos e tal, enfim. Ela levantou da oração, passou um pouco à tarde. Meu avô chegou com um monte de sacola do mercado e com um cacho de banana enorme. Aí minha mãe até virou pra mim e falou assim, Rebeca, tá vendo? Esse é o Deus que eu sirvo. Tá aí sua banana. Olha. Então assim, foram coisas muito pequenas que fez a gente... Eu dou muito valor hoje em coisas muito pequenas. A história que eu vou contar agora é uma outra história também que me pega muito hoje e foi uma história que me marcou demais. Porque nessa época a gente não ia no mercado. Então assim, a gente não tinha sacolinha de mercado pra trocar o lixo do banheiro. E teve um dia que eu tava limpando a casa lá tudo. E eu falei, mãe, não tem mais sacola pra trocar o lixo do banheiro. E agora? Falei, cara, e se não tem sacola, é porque a gente não vai no mercado. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, olha o nível que a gente chegou. E na época que a gente... Quantos anos nessa época? Doze anos. Nossa. Doze, treze anos. E na época que a gente morava com meu pai, a gente sempre viveu muito bem, sempre comeu muito bem. A gente nunca tinha passado por isso, né? E daí foi... Nisso também, Deus preparou, apareceu um monte de sacola e tal. E hoje é uma coisa que assim, gente, é uma sacolinha de mercado. Mas depois desses anos, esse ano que foi muito difícil, nos outros anos, eu comecei a perceber que isso virou um trauma. Porque eu sempre que ia no mercado, fazia um estoque de sacola em casa. De sacola, é. Olha que louco isso. Não, muitos comportamentos que a gente vai tendo na vida estão enraizados ali. Exatamente. E coisas que você às vezes esquece, que você não imagina. Até mesmo casada. Às vezes chegou a época do Felipe ver que tinha, sei lá, cinco sacos desses de sacola entulhado lá na dispensa. E daí você fala, cara, é um trauma, porque assim, eu não queria nunca mais ficar sem sacola. Por quê? Porque isso era sinônimo de você nunca ter ido no mercado. Nunca ter ido no mercado. Então assim, essa história, eu acho que eu contei uma vez só no Instagram, nos stories, isso repercutiu pra caramba. E até foi onde eu falei, que eu queria recontar isso de novo, né? Porque foi uma história muito, assim, que até hoje eu falo que, é, tipo, meu, é só uma sacola de mercado, mas... Não, mas não é. Entendeu? Tem muita coisa por trás. Tipo, não tem, não tinha sacola, porque você não ia no mercado. Não ia no mercado. Então assim, foi uma época muito difícil. A época, o meu irmão tinha 12 anos. Meu irmão tinha, minha irmã tinha 12 anos. E o meu irmão tinha 8, então, os dois eram super pequenos, eu sou a mais velha. A minha mãe, é, sempre teve depressão, então tinha épocas que ela tava bem, tinha épocas que ela não tava. Então assim, desde os meus 12 anos, eu tive que colocar assim na minha cabeça, eu preciso ser uma adulta. Você amadureceu. É. Muito, muito rápido. Você foi obrigada, vamos dizer assim, a amadurecer pra enfrentar aquela situação de filha mais velha e ainda mais, né, ser suporte pra uma mãe com depressão. Com certeza. Porque eu tinha que ajudar ela e tinha que ajudar meus irmãos também. Porque eu não podia mostrar fraqueza pra eles e muito menos pra minha mãe. Então, pros dois lados ali. Então assim, foi uma época muito difícil que a gente realmente passou por isso, não passou fome por Deus mesmo, que Deus sempre aparecia, alguém levava, sentia no coração de levar comida, levar as coisas. A gente chegou a dividir um ovo em quatro, porque a gente morava em quatro, ou então minha mãe falava, não, divide só vocês três. Tipo assim, era a época que a gente contava moedas, sabe? Enfim, tipo, surreal. Se hoje você falar, como que você passou isso, não faço nem ideia. Só que a gente passou. Então, nossa, hoje eu dou muito valor nas coisas que a gente tem. Às vezes você para e acaba reclamando de alguma coisa, mas no mesmo momento você fala, meu, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E isso, eu não falo que assim, ah, o que eu passei é maior do que todos, mas quanta gente passa por muita coisa pior do que isso, né? Passa. E assim, o que a gente vê é que você soube, né? Hoje, você sempre teve essa mentalidade ou você passou por algum momento em que você se sentia meio revoltada. Muito. Por essa situação. Nossa, muito. E hoje você consegue ter essa visão de que aquilo ali foi um aprendizado, foi uma escola, Você acha que a maturidade te trouxe isso? Até quando você, assim, se questionou, se revoltou com essa situação, você sempre apoiou sua mãe ou às vezes você a criticava? Não, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Eu, teve uma época que eu fiquei, sim, revoltada, mas com a vida, às vezes eu falo até com Deus por tudo que depois disso aconteceu. Porque eu falava assim, por que a gente, tipo, o que a gente fez de tão errado, não sei, enfim. Mas eu acho que foi só o tempo mesmo que me fez amadurecer assim, a realmente pensar que tudo que eu passei foi necessário pra chegar onde eu tô hoje, pra ser o que eu sou hoje. Obviamente que hoje eu tenho muitos traumas ainda de antigamente, muitas coisas não resolvidas, mas isso são machucados, assim, que você tem que ir tratando, tem que ir, né, convivendo com eles. E muitas sacolinhas lá. E muitas sacolinhas. Não podia perder. Meu Deus, não. Não, mas sabe, outro dia eu tava conversando, agora eu vou falar um parênteses, eu tava conversando com uma pessoa que realmente, ela tem muita dificuldade em fazer dieta. E depois ela puxando a história, ela entendeu que ela passou fome na infância. Como que você coloca na cabeça de uma pessoa que ela precisa fazer dieta, que ela, hoje que ela tem acesso a toda alimentação, a tudo que ela quer comer, você também passa por isso? Porque, tipo, você passou privação. E aí, quando você olha pra uma comida, ai, não vou comer porque, por uma dieta, porque eu quero manter o peso. Então, né, tem isso também. Com certeza, tem muito isso. O que eu também, nessa época a gente não podia sair e comer um lanche de sábado. Não tinha, ah, vamos comer uma pizza ali. Não tem. Então, hoje, eu vejo que eu e minha família é muito assim, vamos sair, vamos sair, vamos comer, vamos comer. Tipo assim, sem pensar duas vezes, sabe? No entanto que, depois, ao longo dos anos, minha mãe sempre trouxe isso pra gente. Então, depois disso, a gente nunca mais passou por isso, porque minha mãe nunca soube falar não pra gente. Ela não sabia. Às vezes, muita gente fala, nossa, Lili, mas, sei lá, de terça-feira você vai, leva as crianças no MEC e gasta cem reais no MEC? Ela, sim, eu levo as crianças no MEC e elas gastam cem reais no MEC. Sabe? Porque, assim, veio dela, ela não conseguia falar não pra gente. A gente nunca mais teve isso, esse não, assim, essa negativa, por conta da gente ter, não teve isso, né? A gente não tinha essa opção nessa época. E daí, passando um pouco essa época, foi logo depois, eu tinha 14 anos, foi em 2009, setembro de 2009, que meu pai faleceu. E seu pai se casou novamente? Não. Não, meu pai não casou, a minha mãe também não, se separaram, ficaram um ano separados. E quando foi em 2009, em setembro, em novembro eu ia fazer 15 anos, a Ariane tinha 13 e o Gabriel tinha 9, 9 anos. Ele foi, ele trabalhava na Honda, e daí ele foi viajar pra Manaus, a trabalho, e foi bem na época da gripe suína. Isso eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu acho que sim. Ai, meu Deus. A louca. Ele foi trabalhar na época da gripe suína. E, assim, na época ninguém deu nenhuma vacina, nem sei se existia também, não sei, eu nem lembro como que era a situação na época. E ele foi viajar, beleza, foi viajar, voltou e tal. Passou 15 dias, ele começou a ficar muito mal, com sintomas parecidos com o que a gente vê hoje. Então, ele começou com uma febre muito alta, com muita dor nas costas, e de um dia pro outro ele foi parar no hospital. De um dia pro outro. Eu lembro até que domingo minha avó falou, falou, Rê, vem pra cá, que ele morava com a minha avó na época, vem pra cá, que seu pai tá indo pro hospital, ele tá muito ruim, e ele quer te ver antes. Meu Deus. Deu, meu Deus, como assim, né? Beleza, só que, assim, gente, meu pai tinha 39 anos, ele era muito forte, muito novo, ele nunca, eu nunca vi ele doente, nem com gripe, nem nada, enfim. Aí chegou no hospital, ele chegou super ruim, super ruim, e o pessoal já encaminhou ele pra UTI direto, direto pra UTI. Deu, como assim, né? O que que tá acontecendo e tal? E daí ele me chamou, nesse dia, no domingo, só foi eu. E daí ele me chamou, falou, Rê, eu não vou sair mais daqui do hospital. E começou a me falar um monte de coisa. Ele falou, olha, eu amo muito sua mãe, amo muito os seus irmãos, eu amo muito sua mãe ainda, tudo que eu vou deixar pra vocês é pra vocês. E começou a falar um monte. Você teve essa conversa com seu pai? Sim. Na UTI? Na UTI, no domingo. Aos 14 anos. Aos 14 anos. E daí eu assim, pai, fica quieto, né? O que que você tá falando? Óbvio que não tem moral, né? Porque assim, você nunca acha que vai acontecer com você as coisas, né? Enfim. Aí beleza, nesse dia ele foi, entrou pra UTI, e no outro dia, na segunda-feira, a minha avó me ligou na escola e falou a mesma coisa. Falou, Rebeca, volta pra cá que vão entubar seu pai. Que ele vai, vão induzir ele ao coma. Porque ele tava muito ruim, do nada. Daí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Fui no hospital e ele falou a mesma coisa pra mim. Falou, Rebeca, fala pra sua mãe que eu amo eles, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deu, tipo assim, como assim, né? E tal. Resumindo. Ele foi, ficou na UTI por 15 dias, aí começou a parar as coisas, e ele começou, ele, colocaram ele em coma. Induziram ao coma. E ele começou, e ele ficou numa área totalmente restrita, que era tipo de vidro, assim, ninguém podia entrar direito lá. Pra você entrar, tinha que entrar tudo com macacão, umas coisas, tudo. Então, por isso que eu falo, né? Que eu acho, na minha cabeça, que foi gripe suína, assim, mas no laudo médico é outra coisa. Enfim, daí ele ficou 15 dias lá, e daí começou a parar rim, começou a parar fígado, começou a dar várias complicações, né? E daí foi num domingo, depois de 15 dias num domingo, que ele teve três paradas cardíacas, ele tava fazendo diálise também. Nossa. Começou a fazer diálise, que não tava aguentando mais, e daí ele teve três paradas cardíacas e não aguentou. Daí ele morreu, foi no domingo. E eu lembro que, assim, eu tava na casa da minha mãe, e foi o meu tio, o irmão dele, que ligou, eu não lembro se ligou pra minha mãe, ou ligou pra mim, eu acho que foi pra minha mãe. E daí minha mãe avisou a gente, e daí eu fiquei assim, paralisada. Paralisada, porque eu não acreditava, de jeito nenhum. Sentei no sofá e fiquei totalmente paralisada. Falei, gente, como assim? Como assim? Faz 15 dias que meu pai só não tava no hospital, sabe? Foi muito rápido, assim, foi muito estranho. Foi muito estranho. Foi, assim, inacreditável. Só quem passa, né, por essa experiência do luto de perder alguém importante é que consegue, de fato, entender isso. E eu imagino tudo isso numa cabeça de uma menina, né, de 14 anos. Com certeza. É, um pai chamando, falando tudo isso. É, e hoje a gente vê o quanto isso moldou, né, o seu caráter, assim. E te obrigou a amadurecer muito cedo. Muito, muito. Foi, foi, foi obrigação mesmo. Foi obrigação. A vida foi te empurrando. É, eu me vi ali num, num, numa etapa que, assim, ou eu amadurecia ou amadurecia, porque não tinha mais outro apoio ali. Então, era só a minha mãe e as crianças. E a sua mãe nesse momento? Minha mãe ficou sem chão também, sem saber o que fazer, porque ela também não acreditava. Na época, como eles estavam separados, eles não estavam tendo uma conversa, um diálogo, sabe? Então, isso piorou também a situação. Enfim, e daí foi, né, todo aquele processo que vai lá, no entanto que, assim, eu não consegui nem chorar no velório dele, sabe? Eu tava normal, assim, então... Porque foi muito surreal. Foi surreal. E depois, depois você conseguiu chorar, você conseguiu pôr isso pra fora? Depois, daí, desabei, né? O tempo. Nossa, daí, daí foi a época que eu me revoltei um pouco, assim, porque eu falava, cara, não é possível. Tipo, meu pai nunca fez nada pra gente, pelo contrário, ele era um pai excelente. Eu falo que, assim, é, ser marido é uma coisa, agora ser pai é outro, né? Então, ele sempre foi um pai muito presente, muito... sempre esforçou a gente em tudo. Pô, você vai estudar, vai fazer tudo. Não tinha o que falar, sabe? Não tinha o que falar. Então, daí foi uma época que eu fiquei meio revoltada, porque eu falava, não é possível, enfim. E daí foi onde que eu me vi, né? Ali, com os meus irmãos pequenos e minha mãe, que às vezes ficava bem, às vezes tava ruim. Falei, cara, sou eu. Ou sou eu, sou eu. Então, daí, por isso que eu falo que hoje, às vezes, eu tenho alguns traumas e, assim, tenho problemas, assim, eu sou problemática. Porque eu vejo que eu não tive um tempo de luto. Sabe, assim, eu não tive esse tempo. Eu não tive o tempo de ficar triste. Não, é. Entendeu? Porque logo depois, dali, a gente teve que mudar pra Campinas. Então, daí a gente morava em Nova Odessa. Aí, logo depois disso, no outro ano, em 2010, a gente já teve que mudar pra Campinas. E daí escola, e daí não sei o quê. Então, assim, foi tudo muito corrido, assim. Aconteceu muito uma coisa atrás da outra. que eu não tive, realmente, esse tempo de curtir ali o luto. Que, realmente, eu perdi meu pai, não sei o quê. É, porque o luto, ele precisa ser vivido, né? Exatamente. Precisa ser vivido, precisa ser... Às vezes, eu vejo as pessoas relativizando. Ai, já foi. Ai, a vida que segue não é bem por aí. Exatamente. A vida vai seguindo, mas chega uma hora que ela vai mandar conta. Com certeza. Se a gente não parar e não sentir aquilo naquele momento, né? Exatamente. É muito importante. E a vida, cada vez mais, tem obrigado a gente a ser forte, a ser forte, a engolir, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas não tem como. Não tem como. Principalmente a perda de um pai, né? Exatamente. A perda de um pai. Você precisa sentir aquilo, né? Por mais que seja dolorido e tal, mas tem que ser sentido. Senão, você acaba guardando, escondido ali. E daí, chega momentos na vida que vai aparecendo esses desesperos. Muito do que a gente vê, né? Que eu vejo a Rê, quando eu conheci ela. Eu vejo que ela é firme, que ela é forte. Mas tá aí a base de tudo, né? A explicação de tudo isso. Porque é isso que nos molda, de fato, né? Que nos faz forte. Quando você vê uma pessoa muito forte, pode apostar. Que essa pessoa já passou por muita coisa. Por isso que hoje ela tá ali. Então, quando a gente vê, né? Óbvio que enquanto você tá vivendo o momento, você não consegue compreender. Mas quando as dificuldades vêm, né? Quando a gente, principalmente quando a gente confia em Deus. Elas vão passar. E elas vão te deixar um aprendizado e uma lição, né? Então, aí, a Rebeca, 14 anos, né? Tinha aquela duas situações. Ou ela se vitimizava. Ou ficava no papel da vitimazinha ali. Ou ela falou, não. Eu vou ser forte, vou corajosa. Vou encarar essa batalha e vou fazer a minha história. Exatamente. E daí foi onde a gente começou. A gente foi pra Campinas e tal. Depois de isso, teve alguns problemas na justiça. Não vou entrar em detalhes, mas... Teve alguns problemas na justiça por conta do meu pai. Que, enfim... Como fala? Quando você falece e tem um negócio lá? Como é que chama? Inventário. Inventário, inventário. Enfim, vários rolês de inventário. Então, daí, isso foi ao longo, sei lá, de mais uns sete anos por aí. Se arrastando. Se arrastando. E a gente ali lutando, não sei o quê. Dia por dia. Porque o seu pai, enquanto ele tava vivo, ele... A sua mãe tinha uma mesada, uma... Como é que fala? Sim, tinha pensão, né? Pensão. É, tinha pensão. Só que depois que ele faleceu, ele deixou praticamente tudo pra ela. Então, ele tinha seguro de vida, ficou no nome dela. Só que eles estavam separados. Então, daí foi onde a treta entrou, entendeu? Foi onde entrou, entendi. Toda aquela burocracia. Exatamente. Então, assim... Mas daí, assim... A gente, graças a Deus... Por isso, a gente não passou mais a questão da comida. Da necessidade. Então, a gente vivia bem. Graças a Deus. Foi indo. Aí, eu fui fazer o técnico em administração. Estudei em Campinas. Fiz o técnico. Comecei a trabalhar. E sempre naquilo, né? Que eu era também o esteio da casa, junto ali com a minha mãe. Então, desde o meu primeiro trabalho, meu primeiro salário... Eu não tinha salário, na real. Eu ficava sempre tudo com a minha mãe. O cartão da minha mãe, a limitação da minha mãe, tudo da minha mãe. Então, eu recebia, era tudo ali pra casa. Sempre foi assim. Só que eu nunca reclamei disso. Que nem você comentou, né? A questão da minha relação com a minha mãe. Cara, eu... A gente... E isso nos três. Nós três. A gente nunca reclamou dela, de alguma forma. Então, eu falo... Ah, mãe, você não fez isso certo. Não sei o quê. Pelo contrário. Sempre honrou. Muito. Muito. Isso eu falo, assim, com muito orgulho de nós três ali. Até hoje, a gente sempre... Se não fosse ela ali do nosso lado... Por mais que ela hoje... Ela também tem depressão. Mas, assim... Eu acho que... É importante você entender a pessoa também que tem depressão. Tipo... Porque eu vejo muita gente que critica. Ah, isso aí é graça, não sei o quê. Gente, não é graça, entendeu? Não é assim que funciona. Então, pelo contrário. Se minha mãe estivesse ali com a gente... O que nós três somos hoje é por conta da minha mãe. Por conta da educação que ela deu. Juntamente com o meu pai, mas ela também. Principalmente ela. Porque depois que meu pai faleceu, a gente era criança ainda. Então, ela que seguiu aí a educação nossa. Então, sempre foi assim. Na cumplicidade, nunca deu nenhum BO. Sempre foi muito alinhado ali, sabe? Todo mundo ajudando. A minha irmã também. Começou a trabalhar, era tudo em casa. Vamos ajudar, não sei o quê. Enfim. Teve essa união, né? Sempre foi assim. Muito. Por isso que eu sempre mostro isso. E todo mundo que vê nos stories comenta. É muito bonito a gente ver, né? Essa conexão de vocês enquanto irmãos. Com a sua mãe, o carinho, o amor, né? Eu não conheço o Gabriel, mas conheço a Ariane. A sua mãe também. Que são muito queridas. Mas muito queridas mesmo. E a gente sente isso, né? Sua mãe soube, né? Mesmo que sozinha. Mesmo com as dificuldades dela. Ela soube plantar dentro de vocês essa semente de união. Exatamente. E a gente vê muitas famílias que, cara. Que não passa por nada disso que vocês passaram. E se despedaçam, né? E que se despedaçam. É isso que eu falo pra ela. Eu falo, mãe, olha isso. Você formou três adultos muito feras. Eu falo pra ela. Não, gente, eles são demais. Eu acho bonitinho. E a gente é muito... Isso é... A gente é muito unido. Muito unido mesmo. Pra você ter noção. Qualquer coisa que eu vou fazer. Eu falo pra minha mãe. Mãe, eu vou fazer aí. Tipo, vou ali, vou lá. Isso porque ela mora longe. Eu sou casada já. Mas, sei lá. É nosso, assim. Sabe? É nosso. Eu com a Ariane também. Tanto que hoje a Ariane trabalha comigo. É meu braço direito. Faz tudo comigo. Já veio morar aqui pra neleira. Eu conto disso. E o Gabriel também. O Gabriel, nossa, é meu xodó. Cuidei dele desde criança. Enfim. Então, acho que toda essa experiência. Tudo isso que a gente viveu. Contribui pra isso, né? Com certeza. Porque a gente é hoje. A gente é muito unido. E eu sempre falo, gente, se eu não tenho, eu vou dar o meu pra vocês, assim, sabe? Eu fico sem, mas eles têm que ter. Então, eu falo que a minha meta de vida é poder dar pra eles o que eles quiserem, sabe? Meu, dá uma casa pra minha mãe, dá uma casa pra minha irmã, dá uma casa... Eu fico sem eles, mas eu dou pra eles. Ai, meu Deus. A gente é muito assim. Ah, é lindo. É lindo de ver isso. Isso é Deus, né? É re na base. Ai, é Deus, exatamente. E é bonito ver o quanto vocês seguiram, né? O caminho, assim, construindo a família de vocês. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria falar, assim, sobre como foi, né? Essa descoberta. Porque, assim, você sempre foi independente. Pelo que a gente percebe. Nossa, muito. Você sempre foi independente, né? Não ficou na vítima independente, assumiu a bronca. Vou lá, vou fazer, vou trabalhar. E aí, como foi essa decisão, né? Da sua área profissional? Nossa, boa pergunta. Como que você chegou nessa decisão, assim? Ou você foi por um caminho? Depois você falou, não, não era esse? Bom, eu, na época que eu morava em Campinas, eu comecei a estudar no Bento Quirino. Que é uma escola técnica. E fiz a prova, consegui passar lá e tal. E daí tinha os técnicos lá, né? Administração, sei o que e tal. Eu fui e fiz a administração. Mas não porque era uma paixão minha. Ah, quero fazer administração, não. Fui e fiz. Depois disso, consegui um trabalho num escritório. E onde o dono falou, olha, vou te pagar uma faculdade. Então, né? Escolhe qual que você quer fazer e tal. Só que como eu tava ali na área administrativa, então, consequentemente, eu fiz a administração. Então, me formei em administração. Foi uma época super pesada também. Porque eu acordava cinco horas da manhã, ia trabalhar, saía do trabalho, ia pra faculdade. Chegava em casa, tipo, meia-noite, meia-noite e meia e na pauleira. Na pauleira, fazendo pra terminar isso, né? Aí fui e terminei e tal. Nisso, eu não pensava muito em nada, na real. Deixando rolar. Não tinha planejamento. Não tinha planejamento. Então, eu trabalhava lá, finalizei minha faculdade. E foi na época que eu conheci o Felipe, na verdade. Conheci o Felipe na faculdade? Não. O Felipe era de Limeira e eu fazia faculdade em Campinas. Mas na época que eu fazia faculdade, eu conheci ele por outros amigos em comum. Olha que loucura. Era um amigo em comum nosso que morava na Irlanda. Ele fez amizade com o Felipe lá na Irlanda, na época que o Felipe morou na Irlanda. E quando eles vieram pra cá em Campinas, ele fez essa ponte e a gente se conheceu. Uau. Olha que louco. Gente, é tão bonitinho os dois, né? Porque vocês estão juntos há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Cinco anos de casada. Cinco anos. Você casou com quantos anos? 23. Faz conta aí. 23. Ah, 23, 7, 8. 23. 23. E quando você falou assim, não, é… Eu vou casar com esse menino. O que que levou vocês a essa decisão de casar tão novo? Porque, tipo assim, né? Nos dias que a gente vive, as pessoas estão demorando muito pra casar. Tão. Eu também demorei. Tem gente que demora, sei lá, 10 anos, 15 anos. Eu namorei 10 anos, cara. Gente, é muita coisa. É, bastante coisa. Eu namorei 10 anos. Eu acho que é muita coisa. E você, na verdade, você conhece a pessoa de fato, a hora que você vai morar com ela. Com certeza. Então, quanto antes você for… É melhor pra você ver. Eu não tenho ideia. É surreal hoje em dia, né? Mas as pessoas demoram pra começar a namorar. E é uma coisa que eu admiro muito. De verdade. Se eu pudesse, assim, voltar atrás, era uma coisa que eu teria feito, sabe? Casar mais cedo. Começar mais cedo essa vida juntos, né? Porque quando é a pessoa certa, só tem a somar. Só tem a somar. Né? Então, você acha que… Você acha não, né? Como que foi essa aí? Vocês se conheceram? Já foi de cara? Não morou dois anos? Casaram? Pelo contrário, né? A gente se conheceu. Foi… Bom, a gente morava já em Campinas, né? E esse amigo em comum era do grupo e da família, assim, que meio que acolheu a gente em Campinas. Essa família de Campinas conhecia… Meu pai, na época, eram super amigos. Então, a gente foi pra Campinas por conta deles. Porque eles queriam tirar a gente de novo dessa, tipo, pra acolher mesmo a gente quando tudo aconteceu. Então, daí a gente foi pra Campinas. E um integrante, ele chama Tom. Ele é dessa família de Campinas. Só que ele tinha mudado pra Irlanda pra morar lá. E ele conheceu o Felipe lá, na época que o Felipe morava também na Irlanda. Enfim, aí voltaram e tal. Aí foram um dia numa pizzaria e chamou o Felipe com os primos dele. Ah, vem aqui, que eu quero que você conheça meus primos e tal. Tá bom. Aí ele foi e apresentou a gente. Ele até brincou comigo. Falou, ó, Rebeca, vai, você vai fazer sala pra eles, meus amigos, não sei o que. Nossa, que coisa chata, né? E tal. Beleza. Aí fomos, conversamos e tal, trocamos contatos. Mas até aí, nada aconteceu. Foi só amizade mesmo. No entanto que depois eu nem conversava mais com ele. Ficava conversando mais com o primo dele, pelo WhatsApp, enfim. E foi passando os tempos. Aí a gente começou a se seguir no Instagram, Facebook, não sei o que. E foi indo. E eu lembro que eu comecei a dar umas… umas… Estalqueada? Não, como que fala? Quando você dá em cima da pessoa, dá umas indiretas pra ele. Dá umas indiretas. Então você que partiu o ataque. É, minha filha, mas não adiantou nada, não. Não, não caiu a ficha? Ele não queria. Ele não queria. Não, ele, tipo, saía fora. E aí, cara, você tá me tirando? É sério, gente. É, é. Rede nacionais. Isso é verdade, gente. Olha, Felipe, tá descobrindo. Isso é verdade. Vou contar essa história porque ninguém conhece essa história. E eu mandando mensagem e tal e nada. Eu falei, ah, quer saber? Sai fora, então. Eu falei, eu não quero. Eu sempre fui assim, decidida. Eu imagino, cara. Ela é. Imagina eu. Imagina, sai fora, então. Você acha mesmo que eu vou ficar atrás de você? Aí, beleza. Aí, ficou nessa e tal. Só que o Felipe era muito tímido. Só que eu achava que era mala dele. Que ele era mala. Só que o Felipe é assim. Ele é assim. Ele é muito tímido na dele. Aí, beleza. Aí, teve um dia que eu marquei com ele de vir aqui na igreja aqui em Limeira. Com umas primas minhas. Pra, tipo, pra gente sair, né? A gente sempre fazia isso. Ah, vamos congregar em tal lugar. E a gente sai depois e tal. Beleza. Marquei com ele. Era num domingo de manhã e tal. Falei, vamos, vamos e tal. Tá bom. Quando foi no domingo de manhã, ele me cancela o rolê. Para! Eu tinha dormido na casa da minha prima. Tinha pegado o carro da minha mãe. É. Cancelou comigo. Falei, ah, não. Essa foi a gota d'água. Falei, já era. Tchau, obrigado. Não vai rolar mais. E daí, depois disso, saí fora. Saí fora. Nem mandei mais mensagem e tal. Daí, passou uns meses até. Ele foi e me chamou. Ah, vem aqui. Falei, ah, não vou não, não sei o quê. Daí, ah, então vou aí, então. Falei, não, nem vem. Não precisa e tal. Foi lá e tal. Aí, foi onde a gente pegou mais amizade, assim. E ficou conversando, conversando e tal. Aí, tudo aconteceu mesmo. Porque, assim, eu ando a cavalo, né? Você sabe, né? Você ia lá, nossa. Ando a cavalo. É, eu sou meio doida. Ando a cavalo. E teve uma vez que eu caí do cavalo, literalmente. Meu Deus, contem-me mais. Eu caí feia do cavalo. Sério? Eu tava treinando pra uma prova. Eu caí feia do cavalo, batia lombar. E fiquei, tipo assim, quase paraplégica. É, o médico falou, ó, se eu fosse ser, eu não andava mais de cavalo. Falei, ah, tá. Até parece, né? E ele falou, ó, você tem que ficar de repouso, deitada por uns dois meses e tal. Beleza. Daí eu caí, ele falou, ah, vou te visitar. E ele ia com um amigo dele aqui de Limeira, que era amigo meu também. Falei, tá bom. Só que o amigo dele deu pra trás, ele foi sozinho. Ah, daí ele não deu pra trás dessa vez. Ah, ele não deu pra trás, né? Não, ah, que bom. Falei, ah, tá, então tá bom. Daí ele foi. Aí, nesse dia, a gente foi na casa de uma prima minha. A St. Fih, o meu, a minha prima, o Felipe e a Ariane. Foi a St. Fih, não sei o que e tal. Daí eu falei, cara, esse menino não sai daqui hoje, não. Aí teve uma hora que a gente tava ficando sozinha, assim. As meninas tinham ido pra lá. Eu fui e roubei um beijo dele. Uau! Mulher de atitude, queridas. Minha filha, quando você quer um negócio... Eu falei, gente, não é possível. Eu achava que ele era gay. Juro? Eu falava com o Gabriel. Falava com o Gabriel, meu irmão. Falei, ah, não é possível. Não é possível. Eu falava, tanto o menino que quer atrás de mim, e ele não tá nem aí comigo. Por que que a gente quer? Não é possível. O mais difícil. Por quê? Eu falei, não. Não é possível. Deve ter alguma coisa. E daí, nesse dia, o dia que eu fui puxar ele assim, ele até falou, não. Falei, que não, caiu ele, você tá louco. É hoje, que ou vai ou racha. Gente, olha, só sei que foi assim. Se não cair do cavalo, eu te derrubo. Exatamente. Aí, depois desse dia, eu acho que ele viu que… Porque assim, hoje ele fala que ele tinha medo de eu me apaixonar. Ai. Falei, querida, não sou essas menininhas, não. Não sou delimeira, você tá bem resolvida. É. Aí, depois disso, daí beleza. A gente começou a ficar, e tal, tal, tal. Aí, beleza. Que sensacional. Não, foi assim, uma história muito engraçada. Aí, ele foi, foi pedir, depois disso, foi pedir pra minha mãe pra namorar comigo, pediu pro Gabriel também, porque o Gabriel, o meu irmão, ele se acha o homem da casa, né? É, só se acha. É, só se acha. Tem um metro e meio, mas tudo bem. E daí, foi, começou a me namorar e tal. E, como eu te falei, a gente é muito evangélico, né? Sim. A gente é muito temente a Deus e tal. E a gente foi buscar uma palavra, foi na igreja e tal. E o Felipe não tinha contado pra mim, e eu não tinha contado pra ele, e a gente foi buscar uma palavra referente ao casamento. E o Felipe também é da... O Felipe também, a família dele toda também é e tal. Nisso, a gente namorava, acho que fazia meses. Oito meses, sei lá. Enfim. E daí, na palavra, Deus mandou. Deus falou que a gente não ia casar em 2000 e que a gente ia pensar em 2020. Na época era 2018. 2020, 2017. 2020 e tal. E Deus mandou na palavra que não ia ser 2020, ia ser 2018. Então, eu falei, gente, como assim, né? Tá louco? E assim, ele que iniciou essa questão do casamento. Foi o que você perguntou, né? É ele que iniciou essa pulga aí do casamento. Ele falou, você nem queria namorar agora? Você quer casar já? Você tá me tirando, né? Mas daí, é... Mas que nem você perguntou. Como que a gente viu que era um pro outro, né? Eu acredito assim, a primeira confirmação de Deus que a gente tem é as duas famílias. Eu penso assim. Então, as nossas duas famílias se deram muito bem. O primeiro dia que minha mãe conheceu a Maria, que é a minha sogra... Nossa, pareciam que eram melhores amigas. Meu sogro também. Olha, gente. Postes, ó. Vida que eu não trabalho adoro. Eita! Vamos falar sobre isso. Então, assim, deu super certo. Os irmãos do Felipe são irmãos pra mim também. Adoro muito eles. Tem uma relação muito boa. O Felipe, então, com meus irmãos nem se fala. Então, assim, sempre foi muito fácil. Foi muito leve, sabe? Foi muito tranquilo. Tudo deu certo. Sim. E daí foi onde ele comentou do casamento, né? Ah, vamos casar, não sei o quê. E lógico que na hora eu fiquei com muito medo. Porque, assim, eu morava em Campinas na época. O Felipe é daqui, de Limeira. E eu sempre fui, assim, o braço direito da minha mãe pra tudo. Então, sempre... E você é a mais velha na tua casa e o Felipe é o mais novo. O mais novo, é. Então, em casa, tipo... Eu que levava a Ariane pros lugares. Eu que levava o Gabriel na escola. Que buscava. Tinha que ir no mercado. Eu ia no mercado. Tinha que pagar a conta. Eu pagava. Eu fazia absolutamente tudo em casa. Então, daí eu me vi, assim, meu Deus. Como eu vou deixar minha mãe e meus irmãos socorro pra ir morar pra Limeira? É. Eu entrei meio que um surto, assim. Porque, como a gente falou, a gente é muito unido. Eu falei, como que eu vou conseguir me desligar disso, né? Enfim, foi um processo aí também. Mas, graças a Deus, aconteceu tudo super tranquilo. Eles entenderam. E eu acredito que eles também evoluíram muito depois disso. Depois que eu saí de casa, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, eles dependiam muito de mim. Só que pra coisas que eles podiam desenvolver. Não precisava de mim pra fazer isso, né? Então, acho que isso ajudou muito também eles nessa... Nessa questão. E daí foi desenvolvendo tudo isso. Depois disso que a gente foi na igreja, a gente sentou com o meu sogro e tal. Não, vamos casar? Então, vamos casar e tal. E as coisas foram acontecendo. Foram aparecendo as coisas. A gente não tinha um real no bolso. E como todos pensam, né? É... Ai, eles são ricos, gente. Só que não. A gente casou com uma cama de casal, sem mesa, com uma geladeira e um fogão. Não, gente, isso é muito engraçado, né? É. É muito louco isso. Porque as pessoas, elas olham e elas falam, nossa, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Gente, na época, sei lá, eu recebia mil reais e o Felipe mil e quinhentos. Pra fazer o casamento que a gente fez. Você vai falar o quê? Foi Deus que abençoou, que fez o negócio. Porque como que você faz um casamento recebendo dois mil reais? E foi vocês que... Nós que pagamos e tal. Minha sogra pagou a... Ajudou, contribuí. É, mas foi tudo a gente que foi correndo atrás. Aí foi dando certo isso, dando certo aquilo. E mesmo antes disso, o que deu mais certo, assim, que eu entendi que era o Felipe mesmo, é que... Cara, o Felipe é fora da curva. Ele é muito anjo, assim. Enquanto eu sou uma explosão de emoção, de ajo no impulso e não sei o quê, não sei o quê. Porque o Felipe é muito razão, ele tem sempre a palavra certa na hora certa. Tanto pra mim, quanto pros meus irmãos, quanto pra minha mãe. Então, assim, o bem que ele sempre fez pela gente no namoro e principalmente agora também no casamento. Mas então, você vai visualizando tudo aquilo e fala, cara, é esse. Não, sensacional. E assim, ele acolheu a tua família. Nossa. Ele entendeu, né? E ficou muito claro, né? Pra mim, olhando a história de vocês. É que é isso, que vocês casaram pra fazer um outro feliz. Sim. Ele não quis tirar de você as coisas que te faziam, né? Com certeza. Sim. Ele sabe o quanto a sua família tava ali naquela posição importante pra você. Ele não tentou ocupar o espaço deles. Não. Isso não iria acontecer de forma alguma. E vocês encontraram um meio, mesmo com pouca idade, né? Pouca experiência, pouco tudo. Pouco tudo. Né? Mas com muita vontade de fazer dar certo. Nossa, ele sempre foi muito calmo. Te equilibrava. Nossa, muito, sim. Nas minhas crises, porque tinha dia que ele chegava lá e queria, né? Sair e fazer alguma coisa. E eu tava naquela época mal. Ai, só queria chorar. Do nada dava umas crises de choro em mim. Eu sempre fui muito... Tive... Eu acho que eu esqueci de falar. Mas quando meu pai falou assim, eu tive depressão. Fiquei um mês muito depressiva. Logo depois. E depois que eu tive a virada de chave, eu falei... Para, eu não posso ficar assim. Então, eu fiquei muito depressiva. E tipo, acho que essa depressão não foi tratada. Então, depois que foi passando os anos, foram acontecendo os episódios assim. Então, do nada, me dava crise de pânico, crise de choro. E chorava, 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 desesperada e tal. Aí passava. E você nunca fez terapia? Nunca fiz terapia. Eu sei que eu preciso, mas... Todos precisamos, né? Nunca fiz terapia. Nunca fui psicólogo. Nunca... Nada. Nunca nada. Então, a forma com que ele conduziu isso, não só esse meu problema, mas de toda a minha família, foi surreal. Então, assim, ele sempre quis ajudar a minha mãe, conversando com a minha mãe, dando conselho. O meu irmão, minha irmã. Até hoje, eu não tenho nem o que falar, tanto dele quanto da família dele. Eles ajudam demais, demais. Sempre ajudaram muito. Então, assim, no namoro, você vai vendo isso, né? E, querendo ou não, a gente precisava disso. A gente precisava disso, porque era só nós quatro. A gente não tem mais família. A família da minha mãe, ela tem, é em americano, mas é super afastada. A gente nem tem contato direito. E a família do meu pai, a gente meio que se desligou quando tudo aconteceu. Então, era só nós quatro. Só nós quatro. É. É muito importante isso. Você ter se dado bem com a família dele e a família dele com a sua. Porque acaba se juntando tudo, né? Então, a gente vê muitos namoros, muito casamento, que as famílias... Já li no namoro. Você vê que as famílias já não... Então. Não tem. Então, como que isso vai? Exatamente. A casa odiando a sogra. Eu odeio minha sogra, eu odeio meu sogro. Eu odeio meus cunhados. Como que vai funcionar? Como que vai dar certo esse casamento? É, se a sua... Se você tiver, né? Como base, como... Família for muito importante pra você, for uma... Como é que fala? Esqueci a palavra. Uma base? Não é base. Não é essa base que eu queria falar. Enfim, se a família for muito importante pra você... E quando você vem com um relacionamento novo e isso fere, né? É um princípio. Um princípio. A família é muito importante pra você. Faz parte da sua base, seu princípio. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque foi o que eu falei. Pra mim é a primeira confirmação de que vai dar certo. Tem que fazer muito esforço pra dar certo. Muito esforço. Abrir mão da sua essência. Nossa. Abrir mão daquilo que é importante pra você, né? Pra viver uma outra vida. Sendo assim, Maria. Que eu vejo hoje, gente. Quase todo final de semana, minha mãe tá em casa. Ela passa dias em casa. Meus irmãos passam dias em casa. Precisa ter noção do nível que o Felipe é muito tranquilo. Meu irmão vai em casa e dorme na minha cama. Quando eu não tô. Você viu a saga do... Eu vi. Quando eu fui viajar, você viu a saga do... Como que é? Ele falava que era o resort. Resort. É, eu vi. Gente, então assim, é muito... Isso é Deus. Pra mim, isso é Deus, sabe? Tinha que ser ele. Não podia ser outra pessoa. E que nem eu falei, enquanto eu sou explosiva, tu sou aquela pessoa que... Ai, tem que falar isso agora, não sei o quê. Ele não. Então, eu fui crescendo, assim, absurdo. Hoje eu mudei muito o que eu era antes por conta dele. Porque é sempre assim. Acontece alguma coisa, ele sabe de tudo. Aí acontece alguma coisa, amor. Você não pode falar desse jeito. Ah, mas eu vou falar, não sei o quê. Amor, calma, não sei o quê. Daí eu fico nervosa. Só que hoje eu paro e escuto ele. Aí por mais que eu fique nervosa na hora, grito, não sei o quê. Depois eu vou e faço o que ele falou. Porque ele tem razão. Eu vejo que, sabe? Ele consegue ver de fora as coisas. Então, isso é muito louco, assim. Não só comigo. Ele tem sempre uma palavra certa pra minha mãe. Sabe? Pra Ariane. Quer ajudar ele de tudo quanto é forma. Ele fala sempre. Cara, eu quero muito que sua irmã cresça nisso. Você tem que fazer a sua irmã dar certo nisso. Não, você tem que ficar no pé da sua irmã. Tipo assim, uma preocupação que eles deem certo. Que eles... Sabe assim? Sim. Que eu falo, cara... Tipo, isso é muito... Isso eu não tenho. Entendeu? Não é todo mundo que é assim. Não. Não é todo mundo que tem esse amor como se fosse de irmão mesmo, sabe? Amor pro próximo. É. De irmão. Mairé. Que legal. Que bacana. Eu fico muito feliz em ver relacionamentos assim. Que verdade. Nossa, isso é muito... É lógico. Tem perrengues. Como a gente falou com a Renata aqui. Lógico que tem perrengues. Que nem você casa, são duas pessoas totalmente diferentes. Com jeitos diferentes. Com manias diferentes. Daí, obviamente, que tal as tretinhas ali, né? Mas é questão, que nem você falou, de ceder. Você tem que saber ceder certas coisas e tal. E uma coisa que, esses dias eu falei pra minha irmã. Que ela tava brava, porque o Luciano, o marido dela... Pelo amor de Deus, o Luciano sempre deixa o chinelo dele jogado. E eu falei, Anny, aconteceu uma coisa. Que esses dias eu falei, cara, olha, acho que isso foi uma... Foi um crescimento muito grande no meu casamento. O Felipe, desde sempre, ele deixa a toalha na cama. Eu não sei se é ódio homem, gente. Eu não sei o que acontece. Mas tudo bem. Sai do banheiro, deixa a toalha na cama. E no começo eu ficava louca. E toda vez brigava. Pelo amor de Deus. Que ele eu sei o que, que ele eu sei o que, que ele eu sei o que. Cara, hoje... Eu deixo lá na cama. Só que eu coloco na parte dele. Vai molhar a parte dele. Eu ia falar... Eu achei que você ia falar assim. Eu pego a toalha dele, estendo lá no... Não, gente. Eu deixo na cama. Eu parei de me importar. Porque antes eu falava isso. Eu brigava, brigava, brigava. Isso fazia mal pra mim. Pra você. E daí eu ia lá e estendia. Hoje eu deixo na cama. Beleza. Pronto. Quer deixar aí? Então tá bom, deixa aí. Vai molhar o seu negócio mesmo. Simplifica, né? Sabe assim? Falei, cara, eu deixei de me importar com uma coisa tão... Pequena. Besta, tão pequena. Que assim, não faz sentido você querer ficar brigando por essa coisa. É. Não, principalmente quando a gente passa por coisas muito difíceis. Né? Óbvio que você teve um tempo aí de... Mas a gente consegue olhar e falar... Nossa, eu tô dando importância pra isso. Jura mesmo? Sim, é. Exatamente. Jura que eu tô dando importância pra isso. Pra uma toalha em cima da cama. Exatamente. Uma coisa envolvida. Só que isso aqui é com o tempo também, né? É com o tempo. Você não vai de um dia pro outro querer mudar. Não tem medo. Por isso que a maturidade, ela traz muitas coisas negativas, né? Como a perda do colágeno. Mas ela traz... Cara, a maturidade, ela traz tanta coisa boa. Porque você aprende a viver a vida de fato, né? E você olha e fala, nossa, como eu era besta. E eu vejo em você que você amadureceu. Apesar de tudo isso, você amadureceu cedo. Tem pessoas que demoram. Sim. Que vão ter essa consciência que você tem hoje. Sim. Com 30, 40 anos. Tem mulher da minha idade, com 40. Que ainda tá brigando com o marido por causa da toalha em cima da cama, entende? E tão desperdiçando tempo aí. Energia, principalmente. Exatamente. Com essas questões. E... Então, vocês tão junto há todo esse tempo e casaram. 7 anos. Com todas essas dificuldades financeiras do começo. É... Vocês traçaram um plano. Então... E daí? Aí foi o que você tinha perguntado da parte profissional, né? Da parte profissional. Eu saí de Campinas, eu trabalhava lá. É... Na época, a minha mãe tinha... Surgiu a oportunidade da minha mãe comprar uma micro franquia de limpeza comercial. Só que minha mãe mesmo colocava a mão na massa. E ela mesmo fazia as faxinas. Na época, tinha uma, duas funcionárias. E daí foi onde... Foi bem no finalzinho da faculdade. Foi onde eu saí do meu trabalho. Que eu trabalhava lá no escritório. Pra trabalhar com a minha mãe. Então, eu saí do escritório para fazer faxina com a minha mãe. Uau. Aí... Cara, e era muito louco. Isso foi bem importante também. E eu fazia faxina com a minha mãe. Ajudava ela nos clientes dela. Porque era um negócio dela e ela precisava de ajuda. Beleza. Fui trabalhando nisso e tal. Quando a gente casou, a gente tinha isso lá ainda. Aí foi até uma época que minha mãe estava ruim da depressão. E falou... Rê, não quero mais tocar isso. Você quer continuar? Eu fui e falei... Não, eu vou continuar. Então, daí foi o meu início nesse mundo de empreendedorismo. Empreendedor. Exatamente. Porque a gente era uma empresa. Então, na época, tinha duas funcionárias e eu. Então, daí entra tudo, né? Fazer pagamentos, não sei o quê. Fazer todas essas coisas. Eu já conhecia um pouquinho por conta da faculdade. Mas você aprende ali na prática mesmo, né? Então... Aí foi onde eu continuei lá e vim mudar pra Campinas. Pra Limeira. E isso é uma outra coisa também. Que é uma outra história que me pega muito. Conta. É que a gente sempre pegava alguns pós-obras pra fazer. Lá em Campinas. E realmente, gente. Eu ia lá e fazia faxina. Enquanto banheiro eu já limpei. E daí teve pós-obra que a gente foi. Numos apartamentos. Estilo esse que eu moro hoje. Grande. Chique. Não sei o quê. E eu falava... Cara, olha só esse apartamento. Será que algum dia eu vou morar num apartamento assim? E minha mãe... Nossa, é verdade, né? Não sei o quê. Porque aí, quando a gente veio morar aqui em Limeira. O meu sogro tem um apartamento lá no Maison Dart, né? Que é um apartamento bom e tal. Sim. E ele falou, falou, olha. Como vocês vão casar rápido. Não dá tempo de fazer uma casa. Nem nada. Então, o apartamento tá lá parado. Eu vou arrumar pra vocês. Vocês entram lá e vai morando, né? Até quando der. E quando eu entrei no apartamento, comecei a chorar muito. Falei, como assim, gente? Não é possível. Sempre foi muito surreal isso pra mim. Eu sempre morei em casa de bairro. Não tinha piscina. Não tinha nenhum lugar pra ir pra piscina. E isso é uma história muito... Que o Felipe fala até hoje. Falei, amor, você já limpou o apartamento igual esse, né? Hoje você mora aqui, né? Hoje você mora aqui. E olha como é legal isso, né? Mas quando você fazia, você fez, trabalhou, né? Fez essa limpeza, tudo. Você se imaginava? Jamais. Você se imaginava? Você não fazia isso? Você não fazia esse exercício de se imaginar vivendo ali num lugar como aquele? Não? Olha que... Eu não sei se é por conta de tudo que a gente passou, mas eu não sonhava mais. Você achava que você... Nunca achei que eu ia... Sabe, assim, eu sempre tive, sei lá... Não tinha muitas perspectivas, sabe? Na época. Isso... O Felipe me mudou muito também. Porque ele falou... Ele sempre falava pra mim... Fala pra mim. Fala, amor, você tem que sonhar. Você tem que ver o que você quer. Você tem que lutar por... Só que, assim, acho que por tudo que a gente passou, não sei se isso criou um bloqueio, né? É. Que você viveu, é... Não sei se criou um bloqueio dentro de mim, como se, sei lá, eu não merecesse isso. Mas eu não me imaginava. Nunca, imagina. Nunca me imaginei. Até pela sua família, né? Vamos dizer assim. Eu sei porque eu também tenho uma história semelhante. Mas, assim, você se casou, você foi morar num lugar que era uma realidade sua, não da tua família. Sim. Então, você não se sente merecedor daquilo. Imagina. Quando você tá à frente da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Você tá vivendo uma vida que você gostaria que todos eles vivessem, mas que tá disponível pra você. Sim. Não tá disponível pra eles. Então, a gente não se sente merecedor disso. Com certeza. Eu sofri muito tempo com isso também, sabe? De achar que, meu, como assim, eu tô tendo isso, né? Comecei a namorar, meu namorado me possibilitava certas coisas. A família dele me ajudou demais. E eu falava, mas é só pra mim, não é pra ele, né? Nossa, eu sinto assim também. Mas não. Mas cada um tem, né? A sua história. Cada um tem a sua bênção. E através da sua, você consegue abençoar a vida da sua família. Porque se não fosse você na vida deles, né? Exatamente. A gente vê o quanto você faz questão de trazê-los pra perto. Sim. O quanto você quer ajudar sua irmã, trazendo ela pra Limeira, com trabalho. Inclusive, né? Eles fazem um trabalho muito legal. Luciano, que é o cunhado da Rê. Fotógrafo. Tá aqui em Limeira agora, pra quem quiser. Aí precisar de um fotógrafo, ele é super top. Ele é. Ele é demais. Faz um trabalho muito legal. Então, isso é bacana. Mas a bênção tá aí, né? E a bênção é sua. E às vezes a gente se sente merecedora. A ficha não cai. Não cai. Não caía. Até hoje. Às vezes eu paro no estacionamento. Eu falo, gente, olha onde, sabe? Porque a remora num apartamento… Vamos situar a galera, né? É um apartamento super legal. Tem toda a área de lazer. É lindo. Uma vista maravilhosa da cidade. É um lugar, né? Muito bom. Grande. Tem cinco banheiros. Uau! Gente, pelo amor de Deus. Pra quem que alguém precisa… Pra quem que alguém precisa de cinco banheiros no… Ai, daí a família vai tudo lá e aproveita do resort. Deus faz as coisas certas. Mas eu lembro que quando começou tudo isso, a gente… Eu mudei e tal. E daí a gente, que nem ano passado, fui viajar. Nossa, mas eu chorei muito. Porque eu queria levar todo mundo comigo, né? Eles são… Meu, eu queria muito ter condição de levar todo mundo. Mas… Deus sabe das coisas. Sabe. Eu acho que um dia ele vai cumprir esse desejo. Que eu consiga fazer tudo pra eles, assim. Mas o que eu fico muito feliz é poder compartilhar isso com eles também. Então, meu, eles vão em casa. Eles ficam lá. Eles vão pra piscina. Coisa que a gente nunca teve na vida. Mas eles vão. E você tá proporcionando. Exatamente. Eu fico muito feliz, assim, com isso. E daí, bem na época que a gente casou, a gente veio pra Limeira. E daí, como eu falei, da empresa lá de Campinas. Acabou que não ficou viável de ficar indo de Limeira pra Campinas. Na época, a gente não tinha carro. Tinha um Porvinha que a gente usou. Ele era um Fiesta super antigo. Sei lá. Você e o Felipe compraram juntos? Quatrocentos e pagamos cinco mil reais no... Vocês compraram juntos? Aham. No Porvinha. E eu ia pra Campinas com esse Porvinha e voltava. E ia, voltava e voltava. Falei, gente, não vai dar certo esse negócio. E daí acabou que a gente fechou a empresa lá, né? Entregamos os contratos que estavam lá. E daí eu fiquei aqui em Limeira só. E daí foi uma época que, assim, eu fiquei sem fazer nada. Sem saber o que fazer. E daí foi onde eu entrei num mini surto. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Não parava em casa. Sempre fui de fazer muita coisa. E eu me vi sozinha em casa. Sem fazer nada. Porque o Felipe sai pra trabalhar todo dia. E eu ficava em casa sozinha naquele apartamento gigante. E eu comecei a ficar em... Em depressão. Em depressão. Aí foi onde eu falei. Eu quero um cachorro. Eu quero um cachorro. Aí a gente foi e comprou o Toby. E isso é uma história legal também. Que o Toby foi assim. Eu queria muito o Toby. Quero o Toby, quero o Toby. O Felipe falou. Que tobe, Rebeca. Você não vai comprar o cachorro. Que não sei o quê. Vou comprar. Achei ele na OLX por 200 reais. Olha a situação. Sério, gente. 200 reais na OLX. Acabou com a depressão. Na OLX. Acabou com a depressão. 200 reais na OLX. Falei, eu quero esse cachorro. Felipe. Rebeca, nós não temos dinheiro. Você não tá trabalhando. Se vira. Pega um vale na loja. Pega. Ele pegou um vale na loja. Pra gente comprar esse cachorro de 200 reais. Gente. Olha isso. Ela tá falando. Felicidade se compra. Felicidade se compra. Aí, comprei um tobe e tal. Aí, depois disso, o que aconteceu? Na minha viagem de Lua de Mel, eu tinha acho que mil e poucos seguidores na época. A gente foi pra Bariloche. Minha sogra deu a viagem. A gente foi pra lá. Também foi a primeira vez que eu andei de avião. Primeira vez de tudo. Primeira vez de viagem. Então, foi muito emocionante. Emocionante também. E... Aí, eu tava... Eu sempre gostei muito de foto. Sempre fui a louca da foto. Sempre gostei de tirar foto. De tirar ou de ser fotografada? Os dois. Os dois. Os dois. Eu gostava também de fazer foto. Hoje, não muito, mas... Né? Antes, eu gostava mais. E comecei a tirar muita foto e tal. E na época da viagem, comecei a postar mais. Compartilhar. Já no Instagram. Já no Instagram. Super vergonhosa. E comecei a compartilhar no Instagram as coisas e tal. E daí, foi bem na época dos presets. Dos presets, né? Os presets são... Filtros pra edição de foto. É. Que na época, assim, tava o boom maior. Na época, a Flávia Pavanelli vendia muito. Enfim. Acho que eu tava sendo a Naves também. Não sei. Seis fotógrafos famosos e tal. E eu falei, cara, eu preciso desse negócio. Só que na época eu fui ver. Era, sei lá, 190 reais pra comprar. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro pra comprar. E daí, minha querida, eu já amo... Eu já fossei. Eu já amo um desafio. Falei, cara, eu preciso aprender a fazer esse negócio. Fui, fossei no YouTube e tal. Aprendi a fazer o meu filtro. E daí, eu comecei a postar minhas fotos com esse filtro. Que dá uma super diferença nas fotos. Só que eu só fazia isso também. Com o mesmo filtro. Porque na época eu não tinha melhorado a... A habilidade e tal. Beleza. E o pessoal começou a perguntar muito. Rebeca, o que você tá fazendo nas fotos? Eu quero saber, eu quero saber. Eu tinha acho que 1.500 seguidores, eu acho. Quero saber o que você tá fazendo e tal. E daí eu falei, gente... É um filtro pra foto e tal e tal. Que você coloca e elas ficam padronizadas. Isso. Realça as cores, deixa a foto mais bonita e tal. Edita fotos, não sei o que e tal. Aí na época o Paulo Pedron, ele fez o meu casamento com o Felipe. Fez as fotos do meu casamento e ele me seguia já. Ele falou, Rebeca, a minha filha, a Paula, tá morando em Londres agora. Na época? Não. Acho que ela tá morando em Milão. E ela é fotógrafa também, a Paula. E ela também tá fazendo esses filtros pra foto. Por que você não conversa com ela? Talvez vocês fazem isso pra vender. Deu, nossa, será? Daí ele falou, não é, faz isso. Falei, tá bom. E daí eu fui postando os stories. Falei, gente, se eu vendesse esses filtros, vocês comprariam? E todo mundo queria comprar já. Daí eu falei, gente, como assim, né? Falei, então tá bom, então vamos. Vamos fazer. Eu nem tinha um, né? 1.500 seguidores. Falei, o que eu vou fazer? Mas tá bom. Fui, falei com a Paula. Nessa época você não tava trabalhando. Não tava trabalhando, ficava em casa. Na época eu falei com a Paula e tal. E foi indo do jeito que a gente conseguiu. Fizemos site lá. Ela entende muito mais dessas coisas, né? Fez o site, colocou meu filtro pra vender junto e tal. Na época a gente colocou o filtro pra vender a 16 reais. E daí eu ganhava metade, ela ganhava metade dos filtros. Oito pra cada. E eu fui e comecei. Postar e postar, não sei o quê. Aí eu comecei também a fazer parcerias com blogueiras grandes. Que na época era um boom. Então todo mundo queria esse tipo de filtro. Então eu enviava o filtro pra essas meninas. E elas me divulgavam. Sim. E elas me divulgavam o meu perfil e tal. E começou a vender. E tipo assim... A gente tirou o leite de pedra. Teve mês da gente vender 3 mil reais. Nossa. 1.500 pra mim e 1.500 pra ela. Há um filtro de 16 reais. Uau. Então assim, eu falo que... Quantos filtros tinham que ser vendidos? Exatamente. Era o dia inteiro chamando o direct. Mandando mensagem com as pessoas. A pessoa era um filtro específico? Não. Era o próprio. Ah, era aquele meu. Era aquele seu. Era aquele meu que eu usava em todas as fotos. Então eu falo que... Cara, Deus aparece nas coisas assim que... Do momento. Que tem que ser. Que foi uma época que a gente precisava de alguma coisa. Que eu não trabalhava em nada. E era só o Felipe que trabalhava. E que hoje você consegue enxergar que te direcionou. E isso aí começou... Não menosprezos pequenos. Jamais. Jamais. Cara, isso aí te colocou no teu... Nossa. E assim, era uma motivação tão grande. Uma força tão grande que eu falo... Gente, hoje eu não ia ter esse pique. Pra ficar todo dia mandando mensagem. Todo dia postando. Esse dia eu tava vendo os stories antigos. Gente, era todo santo dia falando da mesma coisa. E daí começou... Eu comecei a sentir na pele o que as pessoas falam de... Que nem os seus amigos próximos te ajudam. Aí é que tá. Muito bem da sua família. Não da minha família, mas do redor do seu mundo ali. O apoio que você espera dos seus amigos, das pessoas próximas. Eles não vêm muito. Pelo contrário, não é? Pelo contrário. Eu recebia crítica. Chegaram a falar pra minha irmã. Nossa, o que que sua irmã tá fazendo? Fala pra ela parar. É desse jeito. Pararam de me seguir. Então assim... Foi bem... Isso foi em 2009... Não. Mais. 2019. Porque quando você começa... 2019. Dar a sua cara ali na rede social. Porque pra vender os seus presets, você tinha que aparecer. Exatamente. Aí foi onde eu comecei a aparecer. Foi onde você começou a aparecer. E onde as pessoas começaram a criticar. Muita. Muita. E se você tivesse desistido lá, esperando o apoio dessas pessoas. Eu não chegava nem na metade. Chegava nem na metade. Então daí foi onde cresceu. O perfil foi crescendo. Porque as blogueiras grandes me seguiam. E me divulgava nos stories. Então foi crescendo o meu perfil. E daí foi onde eu comecei a fazer algum serviço de influencer aqui em Limeira também. Que daí comecei a ser mais conhecida aqui. Só que daí... Aí foi indo. Foi vários anos isso. Com os filtros e tal. Recebendo permuta, né? Porque hoje em dia o povo só quer isso. Pelo amor de Deus, gente. Ai, como eu sofro. Olha, assim não dá, hein? Gente, não. Só quer permuta. O povo só pensa em permuta. É o que eu falo. Um começo com permuta. Beleza, né? Se faz sentido, beleza. Mas assim, cara... Permuta é de tudo. Permuta não paga boleto. Permuta não vai te fazer seguir. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Ah, é complicado. Aí foi onde que eu cheguei. Depois desses anos aí. Acho que foi em 2019. Aí cheguei... E assim, eu sempre fui compartilhar muito meus looks, né? Sempre eu gosto muito. Por que ele que você gosta? Sim, eu gosto muito. Então eu fui... Pegando essa... Ser conhecida por isso. O pessoal gosta e tal. Participei até de um concurso de moda em São Paulo. Ah, louca, né? Mas tá bom. E daí foi onde? Acho que foi em 2000. A pandemia foi? 2020. 2020. Foi em 2019. É, 2020. Final de 2020. É, né? 2021, é. E daí, em 2019, eu comecei a dar dicas de Instagram mesmo no meu perfil. Comecei a não focar só em publicidade, permuta e presets. Comecei a trazer esse lado de redes sociais também pro meu perfil. E... Só que assim, chegou uma hora que eu tava totalmente perdida. Porque eu falava, cara, eu não quero ficar tendo que ir na loja fazer provador. Eu não quero ter que ficar fazendo stories por um recebido. É. Sabe assim, eu não queria isso. Não queria, eu nunca quis isso. É, foi acontecendo. É. Você foi vivendo, foi acontecendo, mas aquilo não era pra você. Exatamente. Não era uma coisa que me fazia feliz, que era uma coisa que eu queria fazer. Mas já falar de rede social, já ensinar, dar o caminho das pedras. Já era uma coisa que você gostava. Só que daí, eu não sabia o que fazer. Tipo assim, eu não tava... Não sabia qual o caminho seguir, entendeu? Tudo bem, que eu dava as dicas ali, mas e aí? Que eu também não conhecia. Era muito nova tudo, né? Enfim. Daí foi em 2020, que surgiu a oportunidade de eu gerenciar o perfil do UTI e da Tyra. Que eu não sabia nada também. Foi onde eles me chamaram. Aprendi sozinha. Eles me chamaram, olha, quero conversar com você e tal. E por que? Você conhecia a Tyra aí? Conhecia a Tyra um dia no CrossFit, na real. E daí, ela começou a me seguir. E daí, ela viu que eu já tinha esse conteúdo no meu perfil. E daí, ela gostou por conta disso. Ela falou, Rebeca, gostei muito do seu conteúdo. E eu gosto das suas postagens e tal. Eu queria que você gerenciasse o nosso perfil. Uau. Então, assim, foi pelo meu conteúdo, que se eu não tivesse feito nada... Pelo seu feed, que era um feed bonito, organizado, harmônico, né? Pelo seu cartão de visitas. Gente, por isso que é tão importante. A gente fala, né, de Instagram e tudo, mas quando você... Hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa faz, quando ela quer saber de você, do teu trabalho, é ir lá... É o seu Instagram. É ir no seu arroba. Desculpa, ela vai olhar o teu arroba. E se o teu arroba não, né, não falar a tua linguagem, não passar a tua mensagem... Não realmente impactar ali, né? Não impactar, você pode perder trabalho, você pode perder muitas coisas. Então, não menospreze. A gente não precisa de um feed organizadinho, né? Aquela coisa. É, mas, gente, tem que estar bonito, pelo menos, né? Tem que ser gostoso de olhar, né? Tem que ser harmônico, tem que... Sei lá, eu não... Tem muita gente que fala, ah, isso não vende. Cara, isso vende. Como que isso não vende? Imagem vende. Exato. Imagem vende. Como que o seu feed não vende? Não existe isso. A gente, quando a gente chega num lugar, as pessoas, elas... Você não precisa abrir a tua boca, a maneira como você tá vestida, a maneira como você se comporta. Ela vai falar tudo. Com certeza. E a primeira impressão, na maioria das vezes, é a que fica. E aí, você se virou nos 30 e começou a pesquisar. Daí, eu fui muito sincera com ela. Ela falou, olha, eu não gerencio nenhum perfil. Ah, antes disso também, antes de eu começar a trabalhar com a TAR, eu trabalhei um tempo na Mili, no financeiro. Porque na época, eu também tinha essa experiência, eu já trabalhei lá. E daí, foi onde me deram essa oportunidade também, que eu tava sem trabalhar nada, eu só tava com os filtros. Gente, não, eu só vou situar a galera. A Rê é casada com o Felipe, que é filho da dona... Como é que ela chama mesmo? Maria e Gilberto. Maria e Gilberto, que são os filhos da Mili. É sobre isso. Exatamente. Então, eu fui trabalhar lá, o financeiro lá também. E daí, foi indo. Daí, na época também, eu cheguei a fazer uns stories lá pra eles, pra aparecer. Eu lembro, quando eu te conheci, você tava gravando lá. Eu cheguei pra gravar pra eles. Essa menina, essa menina tá pegando meu lugar. Tá vindo aqui pegar meu parceiro. O que que é isso? Mentira, ela é casada com o dono, minha filha. Quem era eu na fila do palco. Ah, meu Deus. E daí, fazia nos stories deles mesmo, tal. E daí, foi onde surgiu essa oportunidade da Tair. E daí, eu fui bem sincera. Falei, olha, não tenho... experiência. Eu sei criar conteúdo pro meu perfil, mas eu não faço ideia do que é isso. Mas eu posso aprender. Então, ela falou, tá bom. E daí, foi. E daí, eu saí dessa reunião louca, né? Fui atrás de um milhão de curso. Na época, eu não podia comprar nenhum curso. Então, eu fui pro YouTube, fui pro Google, pra entender mais esse universo do gerenciamento de rede social, da social media mesmo, que eu não fazia ideia. Do que era social media. Do que era ser social media, que no caso, foi bem o boom do... na pandemia, que foi onde explodiu realmente esse mundo do social media. E fui aprendendo, fui aprendendo, fui e nunca mais parei. Vocês estão vendo, gente? Olha que bacana. Ela não tinha, não comprou nenhum curso na época específica, porque quem quer, começa. Exatamente. O importante é você começar com aquilo que você tem. E na internet, tem muito conteúdo gratuito, né? Então, as pessoas, às vezes, ficam esperando a oportunidade perfeita pra começar. Ah, eu preciso ter dinheiro pra investir nesse curso pra eu poder fazer. Não, o que você precisa é começar de onde você está com o que você tem. Exatamente. Eu acho fantástico isso, Rê. Não, se eu não... E hoje eu vejo que foi toda uma construção, né? Sim! Se lá atrás, eu não tivesse me desafiado a fazer esse filtro... Isso é muito lá do Anísio. Muito lá do Anísio. Se eu não tivesse me desafiado a fazer esse filtro que eu consegui fazer, eu não chegaria aqui porque foi uma coisa linkando a outra. Então, foi o filtro que partiu pro crescimento do meu perfil, que partiu pra eu começar a dar as dicas, que partiu pra Thayra me visualizar. E pra hoje eu tô aqui hoje. Pra hoje você tá aqui. Então, assim, foi muito uma construção ali porque se eu tivesse pulado alguma etapa desse processo, já era. Talvez eu não estaria aqui hoje. Se você não tivesse vivido o processo, né? Não tivesse passado pelo processo, não viveria o propósito. Não. Porque hoje a gente vê que você tá fluindo no seu propósito, né? Porque você faz, como a gente conversou anteriormente, você faz com o coração. A gente vê que você tem o talento, você tem o dom pra isso. Nossa, daí foi onde eu me encontrei, realmente. Se encontrou. Nossa, eu me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero estudar. É isso que eu quero ir atrás. Foi onde eu falei, cara, é isso. Foi muito uma virada de chave. Foi muito louco isso. E nessa época você se inspirou? Você teve alguma coisa assim? Algum social mídia? Não. Onde você buscou isso? Não busquei. Porque não tinha na época. Não tinha na época. Mas como eu, quando comecei com influência digital. É. Foi tudo tão orgânico. Foi muito orgânico. fazendo pra eu falar. Às vezes as pessoas perguntam, até hoje eu tenho dificuldade. Aí você tem alguma, né? Você sempre me pergunta, tem alguma referência? A referência sou idiota. Vai? A referência sou idiota. Em ser quem eu sou. É, exatamente. Eu não tenho referência, sabe? Eu tenho pessoas que eu admiro, que eu gosto do conteúdo. Mas a referência é a minha essência. É o que você gosta de fazer. É o que eu gosto de fazer. Porque quando eu fico buscando muito, olhando o que os outros estão fazendo, o que os outros... Cara, eu fujo de mim. Exatamente. Eu me perco em quem eu sou. E daí você fica na dúvida. Será que ele tá fazendo certo e eu tô fazendo errado? Será que eu tenho que fazer igual ele? E a gente fica se comparando, se julgando. Isso é a pior coisa. Porque na época eu nem buscava. E depois disso eu fui aprender na internet, como eu comentei, né? E daí foi entrando outros clientes. Entrou a Joy Joy, que é a Joyce, que tá comigo. E entrou eu também. Entrou você logo depois. E daí foi indo. Um milhão de clientes. E daí foi onde eu, depois desses anos, né? Aí foi onde eu me peguei assim, eu vou continuar com uma urgência, porque desde sempre eu que fazia tudo. Ela sozinha. Tudo, gente. Tudo, gente. Em casa, tipo, fazia foto, legenda, edição. Foto, postava. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ou eu ampliava o time da RQ. Eu falei, como sempre, né? Eu falei, eu não quero estar sozinha, eu quero aumentar. Beleza. Daí começamos com uma copy e um designer. Porque eu vi ali que tinha que profissionalizar. Porque assim, eu não sou expert em designer, por exemplo. E nem gosto de fazer também. E nem gosta, você vai perder tempo. Sabe? Exato. Então, beleza. Aí foi entrando, foi entrando. E daí foi isso. Hoje a gente tem o Lu, que é meu fotógrafo, que fotografa todos os clientes da agência. Ariane, que é meu criativo. E ela faz toda a parte de postagem ali, diariamente nos perfis. A Bia, que é copywriter. O Eni, que é o designer. A gente tem gestor de tráfego. Ai, que bonita. E eu. E eu. Que faz de tudo um pouco ali. Que não fugiu da essência dela de estar ali. De estar, né, ajudando, linkando pessoas. Trazendo a família pra perto. E a gente cresce muito mais quando a gente tem pessoas, né. Sim. Porque nós precisamos de pessoas. Você não vai ser boa em tudo. A gente tem quanto antes você entender que você não vai ser boa em tudo. E você precisa de ajuda. Então, isso foi uma viradinha de chave que eu tive que ter. Porque na época que eu era sozinha, eu me cobrava sempre… Eu sou muito crítica comigo. Então, assim, eu fico querendo estar perfeita pra postar alguma coisa. Ou então, perfeita pra desenvolver alguma coisa. Por exemplo, o curso que é um projeto futuro. Ah. Quero estar… Não, gente. Precisa pra ontem. Precisa pra ontem. Precisa pra ontem. Preciso fazer, preciso fazer. Preciso parar de procrastinar. Mas foi nessa época que eu tive muito medo de delegar. Porque eu sempre… Eu sempre… Eu gosto de fazer tudo eu. Quero eu ter o controle de tudo. Porque a minha vida inteira sempre foi assim. Eu sempre tive controle de tudo. E daí eu falei… Nossa, e agora, né? Será que vai dar certo? Nossa, eu fiquei morrendo de medo. E, obviamente, todo esse processo o Felipe sempre teve comigo. Sempre me deu vários conselhos e tal. Ele me ajuda hoje no financeiro também. Porque eu também não sou muito boa nisso. Então, o Felipe que fica nessa parte. A gente é boa em gastar. E daí foi onde eu falei… Não, preciso tentar. Daí foi onde eu deleguei. E eu aprendi que eu preciso estar ali dentro do processo. Porque tudo tem que ter a minha essência. As pessoas me procuram. As pessoas querem a minha visão estratégica no negócio delas. Não querem outra pessoa. Então, eu preciso estar por dentro de tudo. Mas eu não necessariamente preciso eu fazer. Exato. Eu preciso, né? Delegar, estar ali junto e tal. Então, eu fui desenvolvendo muito essa habilidade que eu não tinha. Que eu sempre queria fazer tudo. Então, foi complicado. A competência é uma coisa que a gente desenvolve, né? Desde que a gente tenha… Ai, perdão. A vontade, imagina. A gente tem vontade, a gente vai desenvolvendo essa competência. De delegar, pra mim, é uma competência. Sim. Porque, cara, não é fácil mesmo. Nossa, não é. Ainda mais com essa pegada mais perfeccionista que ela tem. E isso, pra mim, é fantástico. Porque eu sei que deixar na mão dela… Eu sei que vai sair perfeito. E quando eu subo as coisas… Ai, meu Deus. A piscina, olha. Não, não tô na cabeça dela. Cara, eu sou muito do… Sabe? Né? Aí do momento. Deixa, vai se ver. Deixa, vai se ver. Mas não. Quando você tem um planejamento, né? Estratégico, de crescimento. É importante. É. Seguir todas essas coisas. Sim. Né? E é, às vezes, esse atenção aos detalhes que muita gente não tem. Não tem. Não tem. Não é por mal. Exatamente. Tipo, eu tenho a sensação de que eu não me importo muito com isso. Mas eu gosto de ver. Sim, exatamente. Eu gosto de entrar num perfil e falar… Uau, olha que legal. Tá lindo, né? Isso, isso. Tá tudo harmônico, tudo combinando. Tanto que a gente não consegue ficar num perfil que você olha… Nossa, né? Que coisa difícil. Você não entende? A pessoa uma hora tá falando de Deus. Uma hora ela tá dançando funk. Outra hora… Você fala assim… O que que é, né? Então, é muito legal. Exatamente. Isso faz a minha… A minha identidade, né? Eu sou assim. Então, tem que ser… Eu tenho que passar isso, né? E o Rê, falando assim, nessa profissão, né? Assim como, né, a gente… Você trabalhou aí um tempo, né? Ainda faz alguns trabalhos como influenciadora. Essa profissão social-mídia é uma profissão, tipo, cara, que tem muito pra crescer ainda, né? Muito. Eu acho que é muito pequena, porque… Da mesma forma que tem pessoas que tem a habilidade que você tem, né? De desenvolver, de criar, de estratégias e tudo mais. Tem outras que só sabem vir aqui que nem eu. Eu gosto de vir falar, eu gosto de fazer stories. Eu não gosto de, sabe… Dos processos atrás. Dos processos por trás. Mas a gente gosta de entregar uma coisa de qualidade. Sim. Né? Quando um cliente me contrata, essa entrega é muito importante, né? Então, a função do social media… Eu vejo hoje… Eu tenho empresas que eu trabalho, empresas grandes… Que tem social media dentro da empresa, né? Porque começaram a enxergar o valor dessa profissão. Sim, começaram a enxergar. Começaram a enxergar. Então, eu acredito que é um oceano azul ainda. Ah, é. Nossa, tem muito pra crescer. O que a gente tá passando, assim, hoje em dia, que é um pouco difícil… É as pessoas que falam que faz um post… Ah, eu faço um post todo dia lá. Só que só sobe um negócio lá. Pronto. Ah, sou social media. Não existe isso, gente. O que é ser social media pra você, assim, na essência? O que é ser social media? Bom, pra mim, ser social media é conseguir comunicar a marca pessoal ou a marca da empresa estrategicamente na rede social. Posicionar, comunicar. Posicionar corretamente e estrategicamente, principalmente, estrategicamente na rede social. Que isso reverta em vendas também, em posicionamento, em autoridade, enfim. É lógico que tem social media que não pensa nisso, que não quer ser estratégico. Tem social media que só quer postar o que ele quiser, sem ter nenhuma estratégia, sem pensar no porquê, sem entender o contexto da marca, sem entender nada. Beleza, pode ser um tipo de social media. Mas isso atrapalha muito a gente que quer fazer um trabalho com excelência. Trabalho com excelência. Isso atrapalha demais. Porque daí a pessoa vem e quer cobrar, sei lá, 400 reais pelo seu serviço. Por esse serviço ruim de social media. Aí quando você chega com a sua proposta lá, toda estratégica, personalizada pra aquela pessoa. Nossa, mas fulano cobra isso. É, mas isso... Então assim, mas são entregas diferentes, sabe? Entregas diferentes. Você pensa, né? Você cria, você pensa na estratégia. Tem todo um porquê. Não é só ir lá. Não é só ir lá e postar qualquer coisa. Fazer uma cobertura, fazer umas fotos e postar qualquer coisa ali. Não é só isso. Não é só isso. Você tem que entender a marca. Você tem que saber o objetivo principal da marca. Pontos. Você tem que fazer tudo alinhado no objetivo da marca. Pode ser duas pessoas, duas marcas do mesmo nicho. Mas os objetivos das marcas são diferentes. Então o objetivo de um vai ser um, uma estratégia vai ser diferente da outra. Porque os objetivos das duas são diferentes. É a mesma coisa de pegar duas influencers. Os objetivos de seu e da Mar, por exemplo, são totalmente diferentes na rede social. Então o posicionamento e a criação de conteúdo de vocês vão ser diferentes. Não vai ser igual. Não adianta eu querer que você faça o mesmo conteúdo de Reels que a Mar faz. Não, não. Tem a sua identidade. Tem que ter a tua cara. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Acha que é simples. A gente acha que é fácil. E só entender, assim, né? Ela tá até a percepção de entender o que o cliente quer. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante. Isso é um estudo que você faz. Com certeza. A gente tá sempre conversando. A gente tá sempre alinhando. Eu falo que eu tenho que, né? Tenho mudado o meu posicionamento em rede social. Tem muitas coisas que a gente quer fazer. E eu conto total com o apoio. Porque elas enxergam na minha frente certas coisas, né? E a gente que tá de fora enxerga o mercado como um todo também. Então, você às vezes pensa muito ali dentro... Não dentro da Cátia, mas dentro do seu mundo. Do meu mundo. A gente vê como um todo. Olha, não. Acho que é legal você fazer dessa forma. E são esses ajustes, pequenos ajustes, que a gente tem que estar totalmente antenado dentro do mercado pra poder passar isso pra você. Então, isso que eu falo, assim, pra ser social media também, outra coisa, tem que... Primeiro que você tem que saber de tudo um pouco. Como eu falei, eu comecei sozinha, então eu precisei saber de tudo um pouco. Porque, a não ser que você tenha um investimento gigante e queira contratar já um monte de gente. Ok, mas você tem que saber de tudo um pouco. Você tem que saber editar, você tem que saber fotografar e tal. E você tem que sempre estar em constante aprendizado. Constante conhecimento ali, o dia inteiro na rede social. O que que saiu de novo? O Instagram é uma plataforma louca, todo dia atualiza. Como é que faz? Como é que faz pra acompanhar o Instagram em constante mudança? Um dia é isso, outro dia é aquilo. E é a visualização que vai, a visualização que cai lá no pé. E agora é isso que todo mundo quer ver, esse negócio de trend. Eu tenho uma dificuldade gigante, eu sou... Exatamente. Eu sou véia, né, gente? Eu vou chegar nos 45. Então, essa mentalidade aí é de vídeo acompanhável. Precisa estar sempre antenado com isso, porque a gente tem que trazer isso pros clientes, né? Tem que trazer essa atualização pra isso. Porque é o que eu falo, é que nem a gente comentou, ninguém tem que ser bom em tudo. Então, você é bom na sua expertise. Daí você tem que contar com parceiros igual a eu pra gente desenvolver um trabalho bom. Então, é basicamente isso. Uau. Não, é. Eu acho que, né, e hoje em dia tá todo mundo aí querendo trabalhar. Quem ainda não trabalha, precisa, né, tá nas redes sociais. Sim. Eu falo que, gente, não existe mais cartão. Não existe mais. E ninguém, sei lá, eu pelo menos sou assim, acho que vocês vão se identificar. Se eu for numa médica, se eu for numa loja, se eu for num restaurante, eu não vou pesquisar no Google. Não. Eu pesquiso no Instagram. Instagram. A gente foi viajar, tudo que a gente pesquisou foi no Instagram. E a real é que nós fomos em restaurantes que a gente gostou do feed. Uau. E que a gente gostou do conteúdo, que a gente gostou das fotos. Falei, nossa, essa foto gerou um desejo pra mim, então eu quero chegar nesse, eu quero ir nesse restaurante. Não, é muito sério isso, é muito importante. É muito sério isso. Porque isso realmente aconteceu. Teve muito restaurante que a gente viu no Instagram e falou, ah, não, não deve ser legal. E nós não fomos nesse restaurante. E às vezes era muito bom e a pessoa não prioriza, não conseguiu passar aquilo. E num mundo, né, tão rápido. E hoje é isso em todos os nichos, gente. Você vai comprar algum remédio na farmácia, você vai num mercado, você vai numa loja X, você vai... Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você vai procurar no Instagram. Exatamente. Eu falo, se você não tá no Instagram, você não existe. Você não existe. Porque a pessoa vai buscar ali, tem um cliente ainda nosso, que antes da gente começar com eles, fazia, sei lá, quantos meses que eles não postavam. E daí chegou até um cliente deles, perguntando pra eles, é... Ah, vocês não tão mais trabalhando? Aí eles falaram, nossa, por quê? Não, porque não tem mais post no Instagram de vocês. Faz oito meses que vocês não postam. Uau. E a pessoa... E eles trabalham normal, a empresa funcionando normal. Só que por eles não terem postado por oito meses, eles já achavam que tinha acontecido alguma coisa. Então você vê que... Você fala, gente, olha isso. Será que outros clientes também não tiveram essa percepção de falar, não, acho que eles nem tão trabalhando mais, acho que eu nem vou lá. E foi em outro. Verdade. Bom, Rê, então assim, né, eu... Como eu falei pro pessoal, admiro demais teu trabalho. Eu sei o quanto isso é fundamental. Valorizo, né? A gente só cresce quando a gente realmente entende essa necessidade, né? O quanto o... Delegar, né, pra pessoas que têm o talento que você não tem. Não adianta você achar que você vai ter todos os talentos do mundo porque não vai. Então, gente, pra quem aí quiser, né, trabalhar com essa profissão que tá só no começo, que é como social media, o que que você indica? O que que você fala pro pessoal? Que eu sei que em breve vamos ter novidades aí, que eu tô super ansiosa. Bom, gente, uma... Um conselho é, como eu falei, né? Nunca pare de estudar. Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Tem que entender como o mercado funciona. E eu acho que não tem nada que a gente não possa aprender. Então, tem muito conteúdo aí na internet. Ah, não tenho dinheiro pra comprar nenhum curso. Eu também passei por isso. Vai buscar na internet. Tem muito conteúdo. Muito, muito, muito conteúdo. Então, assim, o primeiro conselho é esse. Nunca pare, nunca pare. E não desista, obviamente, né? Porque a gente começa realmente do zero, mas não pode desistir pra... E passar por todos os processos que você começa ali e conseguir conquistar os seus objetivos. E outra coisa, obviamente... Me siga nas redes sociais. É, vai cair! Rebeca Quesada e Agência RQ Digital. Comecei com um novo projeto agora. Já dou algumas mentorias pra social media. Mas não era uma coisa que eu divulgava muito. Agora, realmente, eu tô divulgando. Eu arrumei minha agenda, arrumei minha equipe por trás. Então, agora eu tenho tempo pra realmente lançar essa mentoria em grupo. Então, é uma super oportunidade que eu vou abrir todas as portas da RQ. Uau! Pra todos os processos, tudo que a gente faz por dentro. Como tudo começou, como que eu fiz, o que que eu não fiz, enfim. Então, assim, é uma super oportunidade pra quem quiser fazer uma mentoria presencial comigo. É top demais. E futuramente, lá pro ano que vem, teremos um curso gravado. Gente, olha que sensacional. E essa mentoria que as pessoas fazem pode ser tanto online quanto presencial. Sim, pode. Olha aí, tá vendo? Então, se você, às vezes, quem tá assistindo a gente, tem um filho. Enfim, a filha fala, poxa, ela tem, né, facilidade com isso, com rede social e tudo mais. Gosta de rede social. Gosta disso. Quem sabe aí tem uma oportunidade de começar já a empreender nessa área. Com certeza. E não necessariamente só empreender, mas tem muito, como você falou, tem muitas empresas que contratam social media internas. Exatamente, é. Então, tem pra todos os gostos. Mas é que eu falo, quando eu falo empreender, eu falo assim, mesmo quando você tá trabalhando em uma empresa, você tá empreendendo. Com certeza. É, exatamente. Essa é a visão que a gente tem que ter de que eu estar numa empresa, mas não necessariamente essa empresa seja minha. Quando eu tô dentro de um lugar, eu tenho que ter essa visão de empreender dentro. Exatamente. Da empreender que eu tiver, né? É isso. E é isso. E é isso, gente. Gente, foi maravilhoso. Não vimos a hora passar aqui. Tô muito feliz. Tudo acontecendo. Eu também tô super feliz em poder, né? Tô muito feliz. Pra ver essa história aí, gente. Uma história de uma menina batalhadora que merece, assim, muito sucesso. Eu tenho certeza que é só o começo. Se Deus quiser. Eu tenho certeza que você tem muito, mano. Se Deus quiser. Você, a sua empresa, a sua família tem muito que crescer ainda. Porque é nítido o talento que você tem, né? E ela é meio marrentinha. Ela é muito boa naquilo que ela faz. E eu adoro. A gente vai melhorando, né, gente? Eu sou daquele jeito. Eu preciso, sabe? Precisa. E dá. Precisa. Vem pra cá, vem pra cá. Então, é sobre isso. Rê, obrigada. Obrigada por ter aberto o seu coração. Obrigada por ter aberto a sua história. Obrigada por fazer parte da minha vida. Obrigada por tudo. E é isso. Eu adoro você. Eu também amo. Eu moro no meu coração. Obrigada. Sucesso pra nós. Você também. Amei. Gente, então é isso. Encerramos por aqui o terceiro episódio do Fala Pri. Muito feliz. E agradecer ao pessoal aqui da Dapley, que sempre nos recebe com todo carinho do mundo. Com essa estrutura incrível. Que, gente, nossa, só agradecer. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.